Em Cruz, do litoral oeste do estado, um carro pegou fogo na estrada após bater contra um caminhão. Segundo testemunhas, as vítimas ficaram presas no veículo. Quem tem mais informações sobre esse grave acidente é o Anderson Lima, ao vivo com a gente hoje, né Anderson? Boa noite pra você. Boa noite pra você, Bianca, pro Cacá e pra todos que nos acompanham nesta noite. Isso mesmo, o acidente aconteceu agora no final da tarde entre os municípios de Cruz e Acaraú, na CE 085. A gente tem imagens desse acidente, imagens infelizmente muito fortes. Um caminhão atingiu de frente um carro de passeio, onde vinham aí três pessoas, segundo as informações da polícia. Com esse impacto, o carro de passeio, o carro pequeno, acabou pegando fogo na hora. Infelizmente, os passageiros, as três pessoas que estavam neste veículo, não conseguiram sair e morreram carbonizadas. O corpo de bombeiros esteve no local, algumas pessoas também tentaram apagar essas chamas e os três corpos dessas vítimas foram retirados. Inclusive, há uma informação de que uma dessas vítimas é uma criança. A polícia militar informa que três pessoas, de fato, morreram nesse acidente e que o motorista do caminhão se apresentou voluntariamente e agora vai investigar, de fato, as circunstâncias que provocaram, infelizmente, essa tragédia no município de Acaraú, aqui no nosso estado. Agora com vocês aí no estúdio, Bianca, Cacá. A gente fica aqui no aguardo de mais informações, né, Cacá? Obrigada também por suas informações, Anderson. E dois dias...